Foi realizado no povoado São Miguel, zona rural da cidade de Rosário, a entrega da sala Justiça para Todos, um momento único para os munícipes daquela região. Tudo tem que ter uma luta para poder a gente receber a vitória, então nós estamos de parabéns aqui à comunidade de São Miguel. Não é só o São Miguel, todo o nosso território, não vai atender só os quilombos que tem de quilombola, não, todo tipo de pessoas. Depende de precisar da Justiça, então isso é muito importante, porque o tempo que a gente ia em Rosário, lá na Defensoria Pública, ou se não a gente ia lá no fórum, a gente ia atendido diretamente aqui. Uma coisa muito importante, um grande avanço que no caso do município de Rosário ganhou foi essa sala aqui na Grécia de São Miguel. A entrega contou com a presença de representantes do Poder Judiciário e Legislativo, como secretários do município e também o prefeito Calvé Filho. Um dos presentes à mesa era Igor, defensor público. Esse serviço público que está sendo trazido aqui pelo Poder Judiciário maranhense para a comunidade de São Miguel é um serviço público importantíssimo e fundamental, porque a gente conhece Rosário, a gente sabe que no período de chuva, apesar de ser uma comunidade que não fica tão longe do centro da cidade, mas a gente sabe que acaba inviabilizando o acesso dessas pessoas que residem aqui, que moram aqui nesse povoado e nessa localidade, aqui nessa região, de se deslocarem até o Poder Judiciário, até o fórum de Rosário, para participar de uma audiência, para tirar dúvidas de algum processo. Então, assim, o Poder Judiciário vinha até o encontro da população, trazer o serviço público para o seio da comunidade. Na verdade, mostra que o Poder Judiciário está com uma sensibilidade à flor da pele e mostra o interesse do Poder Judiciário de estar mais próximo da comunidade, proporcionando, assim, a quebra de qualquer tipo de barreira de acesso à justiça. Então, o Poder Judiciário Maranhense está de parabéns. Com a implantação da sala de justiça para todos, pode facilitar o acesso aos moradores da região para realizar estes atendimentos, como explica o vereador Machado. É uma coisa que a gente vem batendo, lutando sempre e vai chegando às coisas devagar. Isso é um ponto muito importante na nossa justiça, no nosso município, com a doutora Fabiola, com a doutora Fasma, que é a dona do projeto. Então, eu estou muito honrado, fico agradecido demais do nosso prefeito Calvéfilo por tirar, escolher o nosso povoado de São Miguel. Sabemos que é necessário, por conta da estrada, por conta de outras coisas, né? Às vezes, a pessoa não tem um turstão para chegar no fórum. Hoje, temos aqui pessoas competentes, pessoas treinadas para atender a nossa comunidade de São Miguel, a nossa Black São Miguel. Até porque é um momento muito importante para todos, pois no dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional no Combate à Discriminação Racial, como explica a secretária adjunta de Estado de Igualdade Racial, Socorro Guterres. Quero parabenizar a Prefeitura Municipal de Rosário, toda a Corregedoria, o Ministério da Justiça, o Tribunal de Justiça, por essa iniciativa, por entender que as comunidades tradicionais quilombolas também têm esse direito e que terá vários desses serviços sendo atendidos de uma forma muito mais próxima, muito mais humana, né? Respeitando, inclusive, a sua realidade. Um dos braços fortes no projeto e que também conversou com a nossa equipe de reportagem foi a juíza auxiliar da Corregedoria da Justiça, Tereza Nina, que deu um pulso firme na realização da sala. E hoje temos a felicidade de inaugurar nossa sala 120 de todo o estado do Maranhão e a primeira sala na comunidade quilombola, graças à parceria institucional com a Prefeitura Municipal de Rosário, em nome do que eu quero agradecer, o prefeito Calvé, e também a parceria com o Josias, né? Que é o líder comunitário dessa comunidade, que foi fundamental para que hoje a gente realizasse esse sonho de inaugurar nossa primeira comunidade quilombola, uma sala da Justiça de Todos. E é claro que na reunião esteve uma pessoa muito importante para Rosário e também região, a promotora de justiça Fabiola Fernandes, incansável em suas lutas pela igualdade de todos e ela acredita que a evolução dos processos e também dos resultados a partir do acesso à sala de justiça. É uma sala de acesso à comunidade, também circunvizinha a todas as nossas comunidades que fazem parte de Rosário para que possam usar desse serviço e ter acesso ao sistema de justiça, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, participar das audiências, buscar informações dos seus processos, falar com qualquer um de todos nós que fazemos parte do sistema de justiça de Rosário e para que isso possamos diminuir as distâncias. Então a justiça chega ao cidadão e o cidadão não precisa se deslocar presencialmente. Ele vem para cá, terá um servidor do Poder Judiciário aqui pronto para atendê-lo, para que todos sejam garantidos e tenham garantidos os seus direitos. Então isso é um momento importante nesse dia 21 de março, que é o dia mundial de combate à eliminação de qualquer discriminação contra as pessoas, discriminação racial e que essa sala representa que todo cidadão tenha voz, fala e vez de acesso a todos nós. Mais uma vez, quem ganha é a própria população, tendo mais uma sensibilidade nesses acessos e ao Poder Judiciário com mais facilidade, pois segundo o prefeito Calvé Filho, tudo isso é estudado, realizado e entregue para o bem de todos os munícipes. Gente, eu quero louvar a Deus por mais esta oportunidade, dizer que São Miguel está de parabéns, sem dúvidas nenhuma, trazendo a justiça para cá, a justiça de todos, mostra o nosso compromisso, nossas parcerias que nós temos tido com os órgãos competentes em proporcionar a nossa gente justiça igualitária para todas as pessoas. Aqui nós sabemos que é uma área quilombola, onde comporta uma gleba de mais de 39 áreas quilombolas, são mais de 100 comunidades aqui envoltas em São Miguel, e isso mostra a importância que este povoado tem para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso Brasil. E isso eu digo todas as vezes, que nós precisamos ter esse olhar sempre de carinho, de respeito com essas pessoas que antes eram desassistidas, agora terão dentro de São Miguel uma área de atendimento para que a justiça seja com mais equidade, com mais facilidade. Nós estamos servindo o povo. Quero parabenizar a iniciativa do Tribunal de Justiça, na pessoa do desembargador Frois Sobrinho, a doutora Tereza Nina, que veio representá-lo. Deixar o meu carinho, meu abraço e apreço pela doutora Carine, pelo todo o empenho, Carine Lopes Castro, pelo empenho que ela tem feito pela cidade de Rosário e pela justiça na nossa região. Eu costumo dizer que nós estamos descentralizando e, ao mesmo tempo, trazendo celeridade para essas demandas judiciais. Então, é todo um mix de parcerias, Tribunal de Justiça, Procuradoria do Município, Prefeitura Municipal, Superintendência da Igualdade Racial, todos os irmanados em um só propósito, em proporcionar uma justiça mais célere, uma justiça mais com equidade, com mais harmonia, com mais paz e, acima de tudo, com mais amor para essa população. Ao balcão virtual, certidões negativas, conciliações, ouvidoria da Justiça do Maranhão, processos judiciários eletrônicos, consultas processuais e também medidas protetivas de urgência, entre outros, serão ofertados na Sala de Justiça para Todos.